A pesquisa de tráfego de embarcações desenvolvida na foz do Rio Itajaí Açú está inserida em temas discutidos mundialmente, como a década dos oceanos, os objetivos de desenvolvimento sustentável e as mudanças climáticas. Rio Itajaí Açú, Santa Catarina, Brasil Durante dois anos, o Projeto Rumo desenvolveu pesquisas na região da foz do Rio Itajaí Açú para entender quem são os usuários e setores que utilizam a foz e como é a relação entre eles. Uma dessas pesquisas é sobre o tráfego de embarcações, que visa fornecer um diagnóstico da dinâmica territorial marinho-costeira na região do estuário do Rio Itajaí Açú. Incluindo desde o setor portuário, estaleiros, lazer, turismo, transporte, pesca artesanal e industrial. A pesquisa lançou um olhar sobre as esferas social, ambiental e econômica, fornecendo subsídios para aprimorar o debate sobre a gestão compartilhada do território. Resumindo, é como uma fotografia da realidade dos atores e setores que utilizam a foz do Rio Itajaí Açú para a navegação. Para quem interessa essa informação, pessoas e organizações que utilizam ou se relacionam de alguma forma com a foz do Rio Itajaí Açú, como, por exemplo, universidades, órgãos de fomento e regulação, governo, iniciativa privada e sociedade civil. Entender o tráfego de embarcações é também entender os diferentes setores econômicos relacionados a essas embarcações. A pesquisa estudou os tipos, principais rotas e intensidade das embarcações que utilizam a foz do Rio Itajaí Açú. Esta pesquisa se baseou em dados secundários e reuniu informações provenientes de outras pesquisas e relatórios de impacto ambiental. Foram utilizados como fontes de pesquisa o PMAP-SC, que é o Projeto de Monitoramento da Atividade Pesqueira em Santa Catarina, e o PMTE, que é o Projeto de Monitoramento de Tráfego de Embarcações, sendo projetos relacionados ao licenciamento ambiental federal da cadeia de petróleo e gás exigidos pelo IBAMA. Os dados do PMAP, executado pela Univale, sob responsabilidade da Petrobras, serviram para avaliar áreas de pesca artesanal e pesca industrial. Os dados do PMTE serviram para compreender a dinâmica das embarcações de apoio, que atendem as atividades de instalação e operação nas plataformas. As cartas SAL são constituídas por mapas com informações de sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo, realizadas pelo Ministério do Meio Ambiente. São ferramentas essenciais no planejamento de contenção e implementação de ações de resposta a acidentes dessa natureza. O estudo utilizou a delimitação do estuário em alto, médio e baixo, focando a pesquisa no médio e baixo estuário do Rio Itajaia Sul e na área oceânica adjacente, levantando as atividades de micro, meso e macro tráfego nestas áreas. A análise do tráfego de embarcações, juntamente com os dados da pesquisa de diagnóstico regional, foram importantes para compreender a extensão da influência ambiental da foz do Rio Itajaia Sul, mapear quais os usuários que mais dependem deste estuário e definir o recorte espacial do projeto RUM. Este recorte incluiu os municípios de Penha, Balneário Camboriú e Itajaí Navegantes, sendo Penha e Balneário Camboriú inseridos no recorte, levando em consideração a relação entre a baixa autonomia de navegação e a dependência socioambiental por pescadores artesanais deste território. Foi identificado que os quatro municípios se destacam na atividade de pesca artesanal, enquanto a industrial se destaca apenas em Itajaí Navegantes. Na margem direita, ocupada pelo município de Navegantes, podem ser identificados no médio estuário, estaleiros navais, indústria pesqueira, porto-nave e transporte fluvial. E no baixo estuário se encontra a comunidade pescadora artesanal de São Pedro. Na margem esquerda, no município de Itajaí, foram identificados no médio estuário do rio, estaleiros, indústrias de pesca, porto de Itajaí, transporte fluvial, comércio e prestação de serviços, atividades governamentais e terminal de passageiros. No baixo estuário estão o porto de Itajaí, a marinha, a comunidade pesqueira do Saco da Fazenda, a marina, a escola de vela e atividades governamentais. Quanto ao transporte fluvial, a balsa se localiza no médio estuário e o ferryboat se localiza no baixo estuário, ligando os dois municípios. Existe uma grande diferença na intensidade do tráfego de embarcações ao longo do ano, sendo que as atividades de turismo e pesca industrial se concentram em determinadas épocas do ano. Já a pesca artesanal e transporte fluvial são constantes ao longo do ano. O movimento de embarcações do complexo portuário tem aumentado ano a ano, com o crescimento das atividades do setor. Sobre o tráfego de embarcações da cadeia de óleo e gás, os dados do PMTE apontam que os impactos diretos e indiretos são reduzidos quando comparados aos demais tráfegos na região. Em 2022, foram identificadas duas embarcações de apoio à produção de óleo e gás que atracam alternadamente uma vez por semana na Foz do Rio de Itajaí e a Sul. As principais estruturas portuárias no estuário do Rio de Itajaí e a Sul podem ser definidas em três grandes áreas. A poligonal do porto organizado, o canal de acesso aquaviário e as bacias de evolução 1 e 2. Mas o que são estas áreas? A poligonal é o espaço geográfico onde a autoridade portuária detém o poder de administração no porto público. Com a delimitação da poligonal, é possível oferecer maior segurança jurídica à comunidade portuária, tornando inequívocos os limites de competência do porto e a interface entre investimentos público e privado. O canal de acesso aquaviário do porto de Itajaí é a porta de entrada da Foz do Rio, com extensão de 3,2 quilômetros, 100 metros de largura e calado de 10 metros. As bacias de evolução são locais utilizados para a manobra dos navios. Em linhas gerais, a pesquisa aponta para as seguintes possibilidades. Estimar as ações dos setores econômicos sobre o território marinho costeiro. Interligar diferentes atores sociais e políticas públicas. Avaliar o tráfego de embarcações sob diferentes dimensões. Incorporar os temas de gestão sustentável e boa governança. Unir atores sociais por meio de uma análise espacial. Contribuir para o debate público no curto, médio e longo prazo. A pesquisa abre uma janela para avançar no entendimento dos diferentes setores econômicos e sociais, o que pode contribuir para minimizar conflitos entre os atores e seus respectivos interesses. Constituindo, portanto, um documento fundamental dentro da análise territorial para políticas públicas de gerenciamento costeiro. Vem ocorrendo uma intensificação do tráfego de embarcações. Como cada empreendimento se limita a licenciar suas próprias atividades, é preciso prever um diálogo entre os setores sobre o uso do espaço, que é compartilhado. A fim de ordenar o território marinho por meio da integração dos setores econômicos, políticas públicas e sociedade civil, colaborando assim para uma análise que leve em consideração os impactos dessas atividades em relação ao território. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto